E o concurso nacional unificado é publicado no Diário Oficial da União. O que é o concurso nacional, concurso nacional unificado? O que vai se tratar? Eu vou ler aqui com vocês o decreto. Mas antes, eu sou o Ronan Botelho, sou advogado, estudante de física na UEL, preste atenção, já exerci alguns cargos públicos, eu sou autor de vários livros, mas o principal hoje é o Vadimé com 2023, lá na Amazon, que é o número 1, o mais vendido no Brasil, porque eu fiz pensando no concurseiro, na pessoa que está atrás de um concurso público para 2024, não dá tempo mais 2023 para fazer, mas para estudar tem que ser a partir de agora, você precisa começar a estudar a partir de agora, então entra na Amazon e adquira o nosso Vadimé com, é o primeiro, coloca Vadimé com 2023, e lá vai estar o nosso laranjinha, nós também temos outras coisas, mas não é para isso, eu quero ler com vocês aqui, que está atrás de mim aqui, este decreto que instituiu de hoje, 29 de nove de 2023, para você entrar em 2024 já no concurso público, mas para entrar para isso, você precisa começar a estudar agora, e entender pelo menos como é que funciona essa situação deste decreto, vamos fazer a leitura aqui comigo, nós fazemos a leitura, vai interpretando, e nós vamos aí, porque agora, decreto que instituiu, instituiu o concurso nacional unificado, é publicado no DOL, assinado pelo presidente Lula, documento, regulamento, novo modelo de seleção dos servidores públicos federais, desenvolvido pelo Ministério da Gestão, 29 de nove de 2023, às 7 horas e 39 minutos, ou seja, para mim também é 39, também hoje é 29, ele é novinho para 2024, foi publicado no Diário Oficial da União, e esta sexta-feira, 29 de nove, o decreto 11.722 de 2023, que institui o concurso público nacional unificado, eu vou ler essa parte aqui, eu vou ler essa parte, mas já já nós vamos ler também o decreto, vamos ler o decreto, e vamos falar artigo por artigo, o que significa, como é que funciona, porque é só assim que a gente vai conseguir passar no concurso público, é entender os métodos, entender o que eles querem, para depois entrar, para entrar a fundo no estudo, para não estudar à toa, e já falei para vocês, quem quiser estar comigo, é só, não é curso nenhum não, é a lei seca, é a lei seca completinha, novinha, 2013, para esse concurso, os concursos de 2024, meu Vodmé conserva certinho, ele está lá na Amazon, procure por onde é, Botelho? Então vamos lá. O concurso nacional consiste em um modelo de realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades, da administração pública federal direta ao TARC que é fundacional, mediante aplicação simultânea de provas em todos os estados do direito federal, é o Enem dos concursos públicos, será que é o Enem? Será que serve para isso? Não, não serve. De acordo com o decreto, são objetivos do concurso público nacional unificado, vamos lá, promover a igualdade de oportunidade de acesso aos cargos públicos efetivos, padronizar procedimentos na aplicação das provas, aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público, e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame. O concurso nacional observa as políticas e ações afirmativas aplicáveis aos concursos públicos federais. Aqui já faço um parêntese, hein? Se vai ter um concurso nacional, então quem perder o bonde, quem não fizer esse concurso agora, esse primeiro que vai ter, só vai fazer daqui 5, 6, 10, quantos anos? Porque eles vão começar a chamar as pessoas que dão a lista, e aí, né, então assim, é interessantíssimo você se preparar desde já, você saiu aqui desse vídeo e já vai se preparar, já está se preparando, parabéns. Vamos lá, adesão. A adesão ao concurso público nacional unificado será realizada mediante assinatura de termo entre o órgão ou entidade interessada e o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. O termo de adesão estabelecerá o plano de trabalho e a ser seguido pelas partes, as obrigações comuns e as específicas. A adesão poderá abranger todos os concursos autorizados para os órgãos ou entidades aderentes. O concurso... O concurso... Os custos de realização do concurso nacional serão rateados entre os órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional aderentes. Os critérios para rateios serão estabelecidos em um ato da Ministra Esther, Autoridade Titular do MGI. Inclusive, ela está tendo agora... A Esther está falando agora sobre isso daí, mas é a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. Segundo o decreto, o concurso público nacional unificado terá dois órgãos de governança. É importante saber. A Comissão de Governança e o Comitê Consultivo e Deliberativo. Caberá à Comissão de Governança, entre outras competências, estabelecer diretrizes e regras gerais para a realização do concurso. A comissão será composta por um representante indicado, seguindo os seguintes órgãos e entidades. Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que coordenará a Advocacia... Que coordenará tudo, né? A Advocacia Geral da União, lógico. Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. E a Fundação da Escola Nacional da Administração Pública, o ENAP. Já estudei no ENAP. O ENAP é a minha escolinha... Foi onde eu mais estudei na vida, eu acho. Já o Comitê Consultivo e Deliberativo terá, entre as suas competências, exercer a função de comissão organizadora do concurso público nacional unificado e validar a prova, os argumentos e os cargos dos editais. O Comitê será composto por um representante de cada um dos órgãos e entidades que acompanha a comissão de governança e dos órgãos e entidades aderentes ao concurso nacional. Então é isso aí. Eu falei meio rápido, mas é porque essa parte é importante saber quem vai fazer, como é que funciona, as adesões e tudo mais, para saber que isso... Qual foi o principal ato aqui? Sabermos que isso é concreto. Saber que isso existe. Saber que isso não é um... Ah, talvez, quem sabe. Não, existe um decreto, vou ler o decreto agora, mas também é importante sabermos que vai existir esse concurso unificado, vai existir em 2024 em algum tempo. Então tem que começar a estudar já, porque como eu disse agora há pouco, não sei se o decreto vai ter, mas provavelmente esse concurso vai ser realizado a cada 5 anos, a cada 10 anos, eu não sei. É difícil? Vamos lá. A letra do decreto. Vamos clicar aqui. Vamos ver se abre. Ah, eu acho que deve estar abrindo. Ah, está abrindo. Olha aí, beleza. Olha, direto do diário mesmo. Ixi, marido. Decreto 11.722, de 28 de setembro de 2023. Dispõe sobre o concurso nacional unificado e institui seus órgãos de governança. Será que é grande esse negócio? Ah não, é pequeno. Vamos lá. Senão eu já ia ter que meio que parcelar as coisas aqui. Eu vou tentar aumentar aqui. Aqui, vamos ver. Aí, ó. Ficou melhor? Ficou, não ficou? Ah, ficou. Boa. Vamos lá. Decreto tal. Presidente da República na atribuição tal. Isso aqui a gente já sabe, né? Agora vamos lá. Objeto e âmbito de aplicação. Vamos ver. O que vai tratar sobre isso agora? O artigo primeiro. Este decreto dispõe sobre o concurso público nacional unificado e institui seus órgãos de governança. Parágrafo único. Podem aderir o concurso nacional unificado e os órgãos e entidades da administração pública federal direta autárquica e fundacional. Beleza? Isso a gente já ficou sabendo ali. Concurso público unificado, propriamente. Vamos lá. Artigo segundo desse decreto. O concurso público nacional unificado consiste em um modelo de realização conjunto de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta autárquica e fundacional, mediante aplicação simultânea de provas em todos os estados e no Distrito Federal. Artigo terceiro. Então aqui diz que será um concurso mesmo unificado para tudo, para todos, para tudo, para casa, para todos. Beleza. Artigo terceiro. São objetivos do concurso público nacional unificado. CPNU. Promover igualdade e oportunidade de acesso aos cargos públicos efetivos. Padronizar procedimentos na aplicação das provas. Três. Aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público. E, quarto, zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do setor público. Esse sapon, esse ponto 4 é bem interessante, porque vai zelar sim pela impessoalidade. Como é uma coisa gigantesca que todo mundo vai ter acesso, transparente com certeza. Então não vai ter conversa fiada de uma hora é uma pessoa que faz o concurso, outra hora é outra... É uma outra... Uma banca diferente, uma banca capeta, uma banca ruim, né? Aqui a gente sabe que às vezes as bancas são meio que ruins. Lógico que nós temos as grandes, mas aqui vai ser todo mundo unificado, todo mundo transparente, as provas serão simultâneas. Então não tem conversa fiada. Legal. Legal, né? Eu achei legal. Para que foi o único. O concurso que trata o capítulo observará as políticas e ações afirmativas aplicáveis. Ou seja, cotas, né? Nós vamos ter cotas. Cotas, cotas, cotas. Tudo bem. Maravilha. Isso mesmo. Artigo 4º. A adesão ao concurso público nacional unificado será realizada mediante assinatura de termo... Assinatura... Mediante assinatura de termo... Entre os órgãos ou a entidade interessada e o Ministério da Gestão e da Inovação. Aqui eu parei um pouquinho que eu ia tentar pular, mas eu vou ler. Porque nós já falamos mais ou menos agora há pouco na introdução ali, mas eu vou ler de novo. Não tem nenhum problema. Parágrafo 1º. O termo de adesão do que trata o capítulo estabelecerá no mínimo... 1. O plano de trabalho a ser seguido pelas partes. E... 2. A obrigação comum específica. Parágrafo 2º. A adesão poderá abranger todos os concursos autorizados para o órgão ou a entidade aderente. Parágrafo 3º. O ato do Ministério do Estado e da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos disporá sobre procedimentos para a formalização da adesão. Que é o que está acontecendo hoje. Custo de realização do concurso público nacional do unificado. Vamos ler tudo, vai. Artigo 2º. Artigo 5º. Desculpa. Os custos da realização do concurso público nacional do unificado serão rateados entre os órgãos e entidades da administração pública federal direta autárquica e fundacional aderentes. Parágrafo único. Os critérios para o radeio de que trata o capto serão estabelecidos em ato do Ministro do Estado e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Órgãos de Governança. Artigo 6º. São órgãos de governança do concurso público nacional unificado. 1. A comissão de governança. E... 2. O comitê consultivo e deliberativo. Agora há pouco nós vamos conversarmos sobre isso, né? Vamos lá de novo, não tem problema. A comissão de governança. Sétimo. Ah, é o parágrafo. Sétimo. Fica instituída a comissão de governança com as seguintes competências. 1. Estabelecer diretrizes e regras gerais para a realização de concursos público unificado. Nacional unificado, né? 2. Estabelecer prazos e métodos para a implementação. E... 3. Uniformizar entendimentos e respeito do certame mediante provocação do comitê consultivo e deliberativo. Artigo 4º. 8º. A comissão será composta por um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades. 1. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que coordenará... Agora há pouco eu li, né? Mas vamos ler de novo. 2º. Advocacia Geral da União, AGU. 3. Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 4. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. 5. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. 6. Fundação Escola Nacional da Administração Pública, o ENAP. Perfeito. Parágrafo 1º. Cada membro da comissão terá um suplente que substituirá em suas ausências ou seus impedimentos. Parágrafo 2º. Os membros da comissão e os respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos ou entidades que representam designados pelo Ministério do Estado da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos. É importante saber quem serão nessas comissões e quem serão designados. Então, não é mérito. É simplesmente indicação. Parágrafo 3º. Os representantes titulares indicados serão ocupantes de cargo comissionado executivo, CCE, e a função comissionada executiva, FCE, de no mínimo nível 15 ou equivalente. E os respectivos... É o baile de dinheiro, hein? Surpreende uns 20 mil. O salário no mínimo nível 13 é equivalente. Ou a comissão é grande. O salário é bom. Parágrafo 4º. O coordenador da comissão poderá convidar especialistas ou representantes observados a seguir as informações. O artigo 9º. A comissão se reunirá mediante convocação de seu coordenador ou por solicitação da maioria de seus membros. Parágrafo 1º. No artigo 9º. O quórum de reunião da comissão é de maioria absoluta e o quórum de deliberação é de maioria simples. Então, depois do décimo, o comitê consultivo e deliberativo. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Ó. Aí. Eu não consigo ver. Beleza. Vambora. Fica instituído o comitê consultivo e deliberativo conseguindo as competências de exercer a função de comissão organizadora do concurso nacional unificado. 2º. Validar aí e aprovar. Beleza. Os argumentos de cargos e editais... Esse aqui não é importante mesmo, nós lemos, né? Vamos lá. Aumentou aqui. Agora vamos lá para grupos técnicos operacionais. 13º. A comissão de governança poderá instituir grupos técnicos e operacionais responsáveis pela organização e pelo acompanhamento do certame com as seguintes competências. 1º. Elaborar e propor o plano de trabalho do concurso público nacional unificado, comitê consultivo e deliberativo. 3º. Propor os agrupamentos de cargos e elaborar os editais junto à banca examinadora, conforme a orientação do comitê consultivo. 3º. Apoiar e assessorar o comitê consultivo e deliberativo. 4º. Acompanhar e fiscalizar a execução de plano de trabalho. 5º. Acompanhar e fiscalizar a realização do certame. Exposições finais. 14º. Artigo 14. Bora. Bora, bora. Só. Aí. Artigo 14. Os membros dos órgãos colegiados que tratam o decreto se reunirão presencialmente ou por videoconferência, conforme a convocação dos respectivos coordenadores. 15º. Ou 15º. A participação da comissão de governança será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerado. Olha. De um remunerado a outro não. Paracofune. Os integrantes de comitê consultivo e deliberativo dos grupos técnicos operacionais poderão receber gratificação por... Ah, beleza. Por cargo de curso ou por... Então é isso. Na verdade, o restante não é uma necessidade da leitura. Aqui nós entendemos o que vai ser, como vai ser e aonde vai ser esse decreto, essa situação do governo federal, essa nova situação do decreto que instituiu o concurso nacional unificado. Ainda haverá... Foi feito o decreto, só para a gente entender. Foi feito o decreto, eles sabem exatamente como funciona, o decreto está muito bem elaborado para dizer como vai ser a questão, o órgão que precisa, eles vão assinar. Alguns órgãos já assinaram essa cooperação, mas ainda precisa, esses dois núcleos precisam ser ditos. Provavelmente o próximo passo agora é esses dois núcleos, tanto os dois que vão... Os gestores, digamos assim, melhor dizendo, esses dois comitês, gestores e consultivos, eles vão ser agora nomeados depois desse decreto. Então, com isso, eles vão elaborar as regras gerais, aqui está dando as regras específicas, aliás, as regras gerais já foram dadas, as específicas serão dadas por esse comitê. E esse comitê, mas assim, não vai demorar muito. Ah, mas qual vai ser as matérias e qual... Mas o que nós entendemos ali é que são agrupamentos de cargos, então lógico que não vai ter médico junto com advogado. Não, vai ser unificado para o mesmo lugar, nível médio, os cargos de nível médio. Então vai ser todo mundo no mesmo lugar. Então assim, a gente precisa entender essa situação. Se você tem um concurso público em mente, você tem que estudar desde já a sua área, não vai ser os editais do seu concurso que você já estuda, não vai ser diferente os editais. Serão, isso é igual. Talvez, o que vai mudar ali, que você precisa entender, é o seguinte. Ah, mas eu estava estudando para um cargo específico, que é aqui do Paraná, enfim, aí caem algumas matérias que são específicas do Estado. Isso aí não vai cair. Então você precisa estudar as matérias básicas, aquelas que caem no seu concurso. Então você escolhe o teu concurso, certo? Você vai escolher o seu concurso, vai olhar como foi o edital das últimas bancas examinadoras. Porque cada banca examinadora, ela examina de um jeito, mas as matérias básicas, elas são sempre iguais. Sempre quase, mais ou menos, a mesma coisa. Então eu acredito que em meados de fevereiro, maio, entre fevereiro e maio, nos primeiros meses aí, até junho do ano que vem, nós já vamos ter o primeiro concurso projetado. Então nós já vamos saber aí o edital, que vai ser um pouco depois, talvez no final do ano que vem. Mas para você passar no concurso desse, que é legal, unificado e tudo mais, você precisa estudar muito. E se você precisa estudar muito, comece dando já. Entre no site da Amazon, adquira lá. Se você já é assinante de Amazon, é de graça. Agora se você não é assinante de Amazon, é baratinho. Você vai achar no seu computador aí. Eu sei que tem de graça alguns locais aí, mas o nosso é compilado, é especial, é feito especialmente para concurso público e fica bem legal. O que eu poderia ler desse decreto é isso que está aqui, não tem mais informações. O resto é tudo, a gente tem que ver com, é dedutivo. A gente precisa estudar os editais antigos, o que sempre cai nas provas. O que sempre cai nas provas, vai cair também. Não vai ter nada específico. Pode ser que tenha alguma coisa diferente, que a banca vai ser contratada. Não sei como é que vai funcionar, se vai ser como o Enem, mas enfim. Vai ter esse concurso, esse concurso vai ser o ano que vem, eu tenho certeza. Até metade do ano que vem, nós vamos ser o primeiro edital. Depois do primeiro, depois disso, seis meses depois, nós já vamos ter as primeiras provas. Então, é isso que vai acontecer. Isso é concreto, isso é certo. Estude, comece a estudar. Se você já está estudando para alguma banca, continua. Mas foca agora também neste concurso nacional. Fique tranquilo que a questão de passar, a questão de estudar, a questão de tempo. Estude nas horas vagas, nas horas que você puder, como puder, cabeça tranquila. Entre na Amazon, veja alguns livros nossos também de meditação e tudo mais. Eu tenho certeza que você vai conseguir a sua aprovação com muita categoria, com muito estudo. Bunda, como diz o professor Clóvis, coloque a bunda na cadeira, nos olhos no computador ou no livro e vai estudar. Que essa é a melhor mensagem que eu posso dizer.